Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso NutriTotalcast. Eu sou a Carol, nutricionista, e tenho o prazer de estar aqui com vocês nesse videocast que é uma série de conteúdos publicados e produzidos em parceria de GANEP Educação, NutriTotal e Cardinal Health. Hoje eu tenho o prazer de receber para este podcast o enfermeiro Ricardo Tadeu Preti. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. O Ricardo, que é enfermeiro da MTN, do Hospital do Coração de São Paulo, especialista em terapia nutricional enteral e para-enteral pela Braspen, membro do Comitê Educacional da SBNP, a Braspen, e pós-graduado em terapia nutricional intensiva pela FMU, pós-graduado em nutrição humana e terapia nutricional pelo IMEI e mestrando em ciências da saúde pela Universidade de São Paulo. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Carol, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre terapia nutricional. Sim, um tema que é de extrema importância, nós vamos discutir e tem muitas perguntas. Para começar, Ricardo, eu queria discutir com você quais são os benefícios da administração controlada de nutrientes usando a bomba de infusão. Qual é a sua experiência e o que nós temos aí na literatura? Bom, os benefícios são múltiplos, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre benefícios da terapia nutricional por bomba de infusão. O fato é que hoje em dia é impensável você trabalhar com terapia nutricional, com dieta inteirão sem bomba. Então, imagina um paciente na UTI, por exemplo. O sistema gravitacional, que era usado antigamente, antes da criação das bombas, ele é muito mais impreciso, falando de precisão e de administração de volume. Então, na terapia intensiva é fundamental, é obrigatório ter. Quando o gestor vai montar a sua UTI, um item que ele sempre pensa é bomba de infusão. E hoje em dia a gente tem a vantagem que as bombas são muito mais leves que antigamente, né? Antigamente a gente tinha bombas que pesavam 10 quilos, ocupavam muito espaço. Hoje a gente tem bombas que pesam 1 quilo. Hoje a gente tem bombas que ficam 15 horas fora da tomada, a bateria dura muito mais. Então, a administração é muito mais segura para transportar esse paciente, né? Não só em hospitais, em clínicas também, em casa de repouso, que tem muito paciente crônico. Então, tem muita vantagem. Redução de complicações também é um outro fator que pesa muito, né? Então, a gente sabe que tem estudos, tem vários estudos que falam que o paciente que recebe dieta por bomba, comparado com o sistema gravitacional, tem muito menos diarreia, tem muito menos incidência de vômitos, né? Então, as complicações reduzem quando a gente usa bomba de fusão para nutrição enteral. Outro ponto importante também é para a enfermagem, né? Para a enfermagem fica muito mais fácil a utilização da bomba do que ficar pegando os frasquinhos manipulados para instalar no paciente. Então, a gente tem um ganho de tempo também para o profissional de enfermagem. É, além do ganho de tempo, acho que até é um controle de risco também, né? Porque a manipulação dentro daquele ambiente, querendo ou não, né? A gente tem riscos associados à contaminação, a diversos outros fatores. Ricardo, e cite alguns casos específicos onde tem indicação da utilização da bomba de infusão, onde essa administração controlada vai ser mais benéfica. Bom, então, a gente tem, como eu falei, na terapia intensiva, eu acho que praticamente todos os pacientes têm indicação de uso de bomba de infusão. Mas a gente pode extrapolar isso para outros setores também. Por exemplo, na oncologia, né? A gente tem uns pacientes que, por conta da própria doença, por uso de quimioterapia, tem que ter uma dieta extremamente controlada. E só a bomba de infusão consegue fazer isso. O sistema gravitacional não dá conta de cuidar desses pacientes. A gente trabalha também, por exemplo, no hospital que eu trabalho, com pacientes cardiopatas, né? Criança cardiopata. Então, o volume de administração é pequeno, tem que ser muito controlado, porque senão o paciente pode ter alguma intolerância, pode vomitar. E aí, no final, a gente já sabe. O paciente não atinge a meta, fica mais tempo internado, tem mais complicações, aumenta a custo hospitalar, que ninguém quer hoje em dia, né? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Dentro da minha prática, a gente utiliza muito também a nível domiciliar, para aqueles pacientes que têm diarreia crônica, pacientes que não conseguem tolerar grandes volumes, êxtase gástrica, gastroparesia. Então, a gente acaba utilizando também no ambiente domiciliar para esses casos mais específicos. Em relação à hidratação, né? O que você tem a dizer sobre o controle da hidratação desses pacientes que utilizam a bomba de infusão? Bom, a hidratação é um ponto muito sensível na terapia nutricional, porque muitas vezes o paciente recebe a dieta toda, né? Mas a hidratação é meio deixada de lado. Então, quando você tem um sistema integrado que une hidratação e alimentação, você tem uma vantagem, né? Porque você sabe que aquele volume vai ser dado. Você programa a bomba, deixa programado, e ela administra, né? Sim. Quando a gente fala de um paciente adulto, por exemplo, a gente tem uma média de 35 ml por quilo de peso que ele tem que receber de água por dia. Dá mais ou menos uns 2 litros e meio. Se você fizer no sistema gravitacional, são 9 frascos. Imagina 9 frascos de água que você tem que dispensar para a enfermagem administrar. A chance de ter um problema logístico e ele não receber esse volume todo é muito grande. Sim, sem sombra de luz. É muito grande. Se você envasa e já deixa pronta essa água para o paciente receber ao longo do dia, é muito mais fácil. Você automatiza o processo, né? Porque o que, senão, o que acontece? Isso eu já vi acontecer em algumas situações. O paciente desidrata embaixo do seu nariz. Sim. Aí o que você vai ver? Vai ver o sol destourando, o paciente fica mais tempo internado para tratar uma desidratação. Sim. A gente observava também muito na minha prática essas questões, assim, né? De prescrições padrões, então padronizadas para todos os pacientes, mas nem o padrão da prescrição era ofertado. Então, a gente acabava tendo realmente muitos riscos aí, né? Da desidratação, como você falou embaixo do nosso nariz. E você tem alguns exemplos que podem ser citados, né? De casos com vantagem da utilização da bomba de infusão. Tem algum caso clínico específico que você considera que foi um sucesso na sua prática desses pacientes que utilizaram bomba de infusão, que minimizou risco, ou que teve algum benefício agregado, né? À utilização desse sistema? Bom, de uma forma geral, eu trabalho muito com o paciente cardiopata, né? Principalmente com paciente com insuficiência cardíaca. Então, a bomba é útil em todas as situações. Você ter o sistema integrado de hidratação. Ah, vou tratar uma infecção de trato urinário. Preciso hidratar. Mas isso é corriqueiro, né? Mas, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho que hidratar ele com muita parcimônia. Porque senão eu posso encharcar. E isso eu não quero. Que ele faça um edema de pulmão por causa de uma hidratação excessiva. Então, nesses casos, ela faz a diferença. Porque eu tenho um volume que é controlado e que eu posso administrar conforme a programação que eu coloco na bomba. Coisa que não acontece quando você tem um sistema gravitacional ou uma bomba que não tem um sistema integrado de hidratação. Outros casos, por exemplo, que eu tenho menos no hospital, mas que podem acontecer em intestino curto. Eu não posso deixar esse paciente desidratar. Mas isso é muito fácil. Porque a gente sabe que o paciente que tem fístula de alto débito, como, por exemplo, o intestino curto, em alguns casos de fístula intercutânea, a gente não quer que aumente o débito, né? Então, muitas vezes, a gente deixa esse paciente aos pouquinhos desidratando, né? Então, você tem no sistema integrado, você também facilita com que esse paciente fique hidratado e mantenha um bom balanço. Ótimo, Ricardo. Ricardo, além, né, dessas condições, você vê, na prática, como é que há prevalência da utilização de bomba? Eu sei que você trabalha dentro da UTI, né? Então, tem uma prevalência muito maior, mas na enfermaria, você acha que já tem uma adesão maior da administração hospitalar de conceder, né, esse benefício da utilização desse sistema para os pacientes? Ou ainda é algo que nós vamos ter que lutar? Porque nós vamos... Aqui, esse videocast vai ser divulgado para o Brasil inteiro. E tem pessoas de diversas realidades, hospitais de diversas condições econômicas. Então, como é que você enxerga, né, esse movimento da padronização ou da utilização maior, né, da bomba de infusão? E como é que há prevalência ali dentro da sua instituição? Pessoal de enfermaria está utilizando bomba de infusão também? Ou a gente continua ainda no intermitente? Na verdade, a gente usa no hospital inteiro. Então, independente de onde o paciente esteja recebendo nutrição inteira, ele usa com bomba. É baseado em diretrizes, né, a gente lançou, a gente, eu digo, o nosso, o comitê de enfermagem da Braspen, né, uma diretriz de enfermagem e terapia nutricional que é um nível de evidência alto sobre a utilização de bomba para a nutrição inteira. Então, a gente usa, a gente, em alguns casos, recomenda para o paciente usar em casa também e, geralmente, ele vai com a mesma bomba que a gente usa no hospital, né? É claro que não é a maioria. Às vezes, o paciente não tem condições financeiras também para sustentar isso em casa. E no hospital é muito mais fácil, porque tem as operadoras que também auxiliam nesse processo, né? Sim. Mas sempre que possível, a gente indica porque é mais seguro para o paciente. É incontestável isso, né? O paciente, ele consegue receber a terapia nutricional de forma mais segura, mais tranquila. O cuidador fica mais tranquilo, né? Porque o sistema gravitacional precisa de uma certa vigilância, né? Então, o que eu vejo dos outros hospitais? Muitos já implantaram na UTI, porque é uma necessidade. Sim. Não dá para trabalhar sem bomba na UTI. Só que unidade de internação nem sempre, enfermaria nem sempre, né? E isso eu acho arriscado. Sim. Eu acho que a chance de ter um evento adverso por conta desse sistema é maior. Você tem mais obstrução de sono, inclusive, quando você usa o sistema gravitacional. Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai se mobilizar no leito, o equipo fica pinçado, ele dobra o equipo, a dieta para de correr, só que o cuidador não fica lá 24 horas olhando, né? Sim. E quando ele vai olhar, a sonda já obstruiu pela própria dieta inteiral. Então, são situações que com a bomba não acontece, porque a bomba tem alarme. É, e se você for ver em relação a custo-benefício, eu tenho certeza que uma complicação como essa vai trazer mais tempo de internação, a gente vai ter que... Você colocou uma complicação mecânica ali, obstrutiva, uma obstrução de sonda, mas eu entendo que existem outros riscos também, né? De complicações para esses pacientes que podem elevar o custo, e quando a gente vai pôr na ponta do lápis, às vezes a bomba sairia muito mais benéfica, né? Uma recuperação de repente maior. Queria saber se existem estudos mostrando isso em relação a custo-benefício. Você conhece? Tem estudos na literatura mostrando isso? A gente já tem estudos, né? Comparando desfecho do paciente que usa a bomba de infusão e que usa o sistema gravitacional. Então, a gente está na era do desfecho. Sim. Então, as operadoras ficam muito em cima disso. E provavelmente, em breve, elas não vão pagar mais diária dos pacientes que ficam no hospital internados por iatrogenia, por erro, por complicação que poderia ser evitada. Então, hoje, quando você coloca na ponta do lápis, usar uma bomba de infusão exclusiva, né? Para a terapia nutricional interal, é muito mais vantajoso, né? As dietas interais não estão tão caras como eram antigamente, né? Os equipos também. Sim. E, geralmente, as bombas são para o comodato. Então, é muito mais fácil você adquirir uma bomba e trabalhar com esse paciente. Se você colocar, fazer o custo-benefício, é muito mais vantajoso ter a bomba. Aproveitando aqui que você falou um ponto-chave, né? Dentro aí da bomba exclusiva para a nutrição interal. Você que é enfermeiro, podia compartilhar um pouquinho com a gente uma questão. Existem bombas de infusão, porque muita gente que está em casa acabou de se formar, né? Então, está assistindo agora, está conhecendo, e primeiro contato ali com a terapia nutricional. E eu tenho certeza que outros já vivenciam isso na sua prática. Existem bombas de infusão, então, utilizadas para outras finalidades. É a mesma bomba para a interal? Você pode explicar um pouco, diferenciar isso para a gente? Bom, hoje em dia, as empresas já estão investindo mais em bombas exclusivas para a nutrição interal. Mas quando eu comecei, há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Por aí, uns 15 anos atrás, a gente utilizava bomba compartilhada. Então, eu tinha bombas com vários canais, tinha canal para medicação endovenosa, que é o mais utilizado, né? Bomba para medicação endovenosa. E tinha canal para nutrição interal. E naquela época, não tinha conexão em fit, em plus, não tinha nada disso. Então, o mesmo equipo que você conectava na dieta, conectava na nutrição interal. Então, imagina a chance de alguém errar. Era extremamente alta. Que medo! E assim, a gente teve a notificação dos primeiros casos de evento adverso de conexão nos anos 70. Mas acontece até hoje, né? Não se engane. Muitas vezes, você não fica sabendo porque as pessoas não chegam a notificar. E isso é um problema no Brasil. Sim. Porque lá fora, isso é notificado de forma natural. A pessoa errou, não quero errar de novo, vou notificar, vou publicar estudo. Sim. No meu mestrado, eu sofri muito porque eu trabalho com evento adverso também. E eu não achei publicação brasileira. Mais da metade dos meus estudos são norte-americanos. Porque eles publicam a cultura de segurança, né? É, aqui eu acho que tem muito uma cultura de não se colocar como culpado ou até da cobrança dos próprios colegas ali de ele se sentir, de repente, depreciado na sua prática ou hostilizado, né? A vergonha também, né? A vergonha de ter errado, né? A vergonha de ter errado. Mas isso acho que faz parte também da nossa cultura, né? A gente tem que ter humildade para saber que nós somos humanos e que podemos errar. Podemos errar. E que podemos melhorar com os nossos erros também, né? Sim, sim. Que legal. E para fechar, eu queria... A última pergunta, eu prometo que o papo está uma delícia. Eu estou adorando essa nossa conversa. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa, qual é a atribuição de cada profissional em relação a essa via de administração de dieta. O que é papel do enfermeiro? O que é papel do médico? O que é papel do nutricionista? Como é que é essa relação? Quem é que vai? Quem é que instala a dieta? Conta um pouquinho para quem está em casa e o papel de cada um. Bom, então, tudo começa com o médico ou o nutricionista, né? Tem hospitais que tem nutrólogo, que ele prescreve a nutrição enteral e parenteral. Tem hospitais que a nutricionista prescreve a nutrição enteral e a parenteral fica para o médico mesmo. Então, isso depende do sistema de trabalho. Mas a nutricionista pode prescrever também, fazer a prescrição dietética do paciente, né? O enfermeiro, a enfermagem em si, ela ocupa um pedaço grande ali da terapia nutricional, porque ela recebe a dieta enteral, ela instala a dieta enteral e ela faz um monitoramento também junto com a nutrição. Então, eu sempre falo para a minha equipe de enfermagem que a gente tem que valorizar mais o nosso trabalho na parte da terapia nutricional. Porque muita coisa do que acontece com o paciente, quem vê a enfermagem, né? A enfermagem fica 24 horas. É na linha de frente ali, né? Sim. Eu brinco que até os problemas de hotelaria, a enfermagem que é acionada primeiro, né? Ah, sim. Dentro do hospital. O chuveiro quebrou, chama a enfermeira, né? O controle remoto não funciona, chama a enfermeira. Mas a terapia nutricional, ela envolve muito a enfermagem, né? E se a gente não tem uma MTN, uma equipe multi de terapia nutricional bem formada no hospital, a gente pode ter muita falha de processo. Às vezes, tendo a equipe, a gente já tem alguma falha, né? Porque são muitas pessoas. Imagina, às vezes eu tenho um hospital com mais de mil profissionais de enfermagem. É difícil você alinhar o conhecimento de todos eles. Mas a gente faz o possível para que isso aconteça, para não ter falhas lá na assistência, lá na ponta. Então, quando a gente fala de MTN e de profissionais envolvidos com a terapia nutricional, eu tenho fono, tenho físio, tenho farmacêutico, eu tenho na minha MTN psicólogo, tenho assistente social. Então, você pode envolver todo mundo. E deve envolver. Porque todo mundo faz a diferença na vida desse paciente. Ai, que legal, que maravilha. Gente, a conversa está ótima. A gente descobriu aqui quanto a bomba de infusão é importante na prática da terapia nutricional, o quanto propicia benefícios ao paciente, minimiza riscos, a gente reduz a possibilidade de eventos adversos aí na prática. e é importante conhecimento para um manejo seguro, uma equipe multiprofissional, como o Ricardo demonstrou aqui, e atuação, né? Acho que a prática clínica vai trazendo aí todo esse conhecimento, mas sempre baseado em ciência. Ricardo, quero te agradecer por compartilhar tanto conhecimento conosco. Muito obrigada aí por esses minutos. Acho que foi bem valioso, foi rico. A gente conseguiu trocar aí, passar, acho que a mensagem, né? De que temos que ter um olhar para vias alternativas, vias de acesso aí, como a bomba de infusão, ela é importante. Então, muito obrigada por todo esse conhecimento e experiência aí trocada conosco nesses 16 minutinhos aqui. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para novas parcerias aí. Obrigado. Ah, maravilha. Você quer deixar alguma mensagem aí, pessoal de casa? O que você traz aí de mensagem final? Bom, falando sobre a nossa temática central, se você trabalha em uma instituição de saúde, se você é um gestor de uma instituição de saúde, vale a pena investir em bomba de infusão, em tecnologia, para que seu paciente tenha um desfecho melhor, né? Tenha uma jornada melhor durante a sua instituição, consiga sair melhor do que ele entrou. Maravilha, gente. Bom, quero agradecer a todos também que ficaram conosco aí nesses minutos, chegaram até aqui. Meu muito obrigada. Esse videocast, ele foi desenvolvido através de uma parceria de NutriTotal, GANEP Educação e Cardinal Health. Eu agradeço a todos vocês que ficaram, então, mais uma vez conosco até aqui. Não percam os próximos episódios. Nós vamos continuar falando de terapia nutricional e aí suas diversas possibilidades. E tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito, assim como eu estou aprendendo bastante por aqui. Tchau, tchau. Até mais.